Desliga a chave Tecno OK, OK chave programada, tá aí o terror dos chaveiros funcionando Fala pessoal tudo bem? Aqui é o Wagner Galvão, esse aqui é o canal Ruller Ferramentas e no vídeo de hoje nós vamos falar de um dos carros aí que os chaveiros não gostam muito de fazer é o Peugeot né, os carros da Peugeot porque dá um pouquinho mais de trabalho mas não são problemáticos tá? Então fica aí até o final, esse vídeo é muito importante para você que está na profissão e para você que quer entrar na profissão Aí pessoal, como fazer a chave do Peugeot 206? Bom, geralmente nós tiramos aqui a tampa da gasolina para poder fazer a chave mas nesse caso aqui não consegui tirar, está um pouco dura e não girou na mixe então a gente vai, no caso meu aqui fui para a porta do passageiro, tirei o cilindro porque está novinho né, e nesse caso aqui a gente tira a forração toda da porta é um serviço trabalhoso daí aqui nós tiramos a BSI para poder levar então para a bancada e lá nós vamos fazer a abertura dela para poder ler a cena bom, aí agora aqui nós estamos na bancada né, nós desmontamos o cilindro para poder fazer a chave aqui ó, a chave agora já cortamos os dentinhos, feito na lima né e é uma hora que você vê que muitos chaveiros eles não gostam de fazer esse tipo de serviço uma porque na maioria das vezes a gente tem que tirar essa BSI e ela é muito difícil de tirar os cabos são difíceis de tirar, a chave né, ela tem que ser feita a mão, é um pouquinho trabalhosinho tem que desmontar esse miolo, ele tem uma tampinha enjoada de tirar e é um carro que muitas das vezes você pega lá o número do chassi para cortar a chave, para também codificar o transponder e geralmente não bate a senha com o que está lá registrado na Peugeot porque já foi trocado peça por o carro ser um pouco antigo então é onde nós costumamos dizer que é onde o chaveiro chora e a mãe não vê mas no geral, depois que você corta a chave, depois que você consegue a senha aqui é um carro tranquilo de fazer e também não é um carro que depois vai te dar dor de cabeça ó, o cliente voltou, desprogramou, não sei o que e é um carro também que muitos equipamentos fazem como por exemplo, programador UPA, Zed Bull, OBDMAP, REMAP o transponder também não é especial, não é caro bom, aqui agora nós estamos fazendo a leitura da senha e é necessário remover aqui o verniz, tem um verniz chato que impede de a gente conseguir fazer a leitura da memória e a gente faz a leitura da memória para ter a senha essa senha estando anotada, nós vamos para o carro fazer a programação via diagnóstico e a senha já apareceu aqui, já está lida, então vamos para o carro aí lembrando que esse carro também dá para fazer com UPA e o programinha da Mini Zed e pode ser gravado com SBB ou qualquer outro aparelho que tem essa função para o 206, 207 e Citroën C3 aí rapaziada, chegamos aqui no carro, vamos testar já de cara aqui na tampa do tanque aqui funcionou, vamos para a porta do passageiro, aliás do motorista vamos ver se está certo, certinho, maravilha pessoal, que beleza e vamos para o contato, ainda não montei ainda a BSI ali ainda não vamos testar está funcionando não vou dar partida até ligar o painel não, porque senão pode entrar em modo eco isso aí fica para outro vídeo, modo eco, em outro vídeo eu falo bom, aqui nós já estamos com o equipamento ligado, já estamos pedindo a senha e esse carro aqui, lembrando que ele costuma dar muito erro quando você vai fazer a programação de primeira, geralmente dá a senha em correr aparece escrita a mensagem senha incorreta, mesmo que a senha esteja correta ele dá, geralmente essa senha incorreta na primeira tentativa, na segunda costuma já dar certo bom, por essas dicas que vocês estão vendo, já vale um joinha e olhe lá, se inscrever no canal também, né? para dar uma força, vamos lá, vou mostrar para vocês aqui, está pedindo para ligar ligamos, parece que esse carro está com a bateria meia fraca, mas vamos lá desligar a chave, tecla ok olha lá, atenção, fechar todas as portas, tá bom, vamos fechar com portinha fechamos, aí agora, deu uma vez chave, essa é incorreta, agora pediu para a gente estar ligando a chave desligando a chave, ok e chave programada, prontinho para dar partida pessoal espero que tenham gostado do vídeo fica com a mensagem que nós costumamos deixar os nossos vídeos e como eu disse, se inscrevam no nosso canal, vale a pena, estamos sempre trazendo dicas aí para vocês meus amigos, vocês já observaram que nós pensamos tanto nas coisas daqui como carro, casa, comprar carro, casa, casamento, política pensamos demais no trabalho, em como melhorar nosso trabalho como ganhar mais dinheiro e às vezes a gente esquece que a gente vai morrer um dia e que isso tudo é passageiro passa meses e isso nem aparece na nossa mente mas se nós for parar para analisar e pensar que a gente vai morrer parece que todas essas conquistas, todo o nosso trabalho, tudo que nós nos preocupamos parece que é tudo à toa, tudo em vão se nós for olhar por esse prisma, não vale nem a pena se esforçar tanto para conquistar as coisas, né? mas eu tenho uma notícia boa para dar para vocês a Bíblia fala que nós somos eternos, ou seja, nós não vamos morrer porém com uma condição, e que eu já vou dizer qual é bom, mas não vamos falar dessa condição ainda vamos entender então que todo o nosso esforço não é à toa tem uma esperança ainda e a Bíblia fala que essa esperança se chama Jesus lá em Hebreus capítulo 3 versículo 14 fala que a nossa vida aqui não é permanente ou seja, ela é provisória e Jesus veio aqui na terra justamente por causa disso para nos garantir essa vida eterna porque nós estávamos condenados, nós íamos morrer de verdade ninguém na existência desse planeta nos deu uma esperança como essa ninguém veio aqui na terra falar de coisas que vêm depois dessa vida o único que fez isso foi Jesus e ele nos deu provas provas e mais provas como milagres provando que ele era Deus e que podia nos dar esperança de uma vida futura como eu disse que havia uma condição, a condição é essa aceitar a mensagem de Jesus aceitar Jesus sabendo que só por meio dele você pode ter uma vida eterna e não só isso, passar a obedecer a ele todos os seus ensinamentos e se você pensa que é difícil de obedecer você está muito enganado quando você aceita o Senhor Jesus na sua vida ele manda o Espírito Santo entrar no seu coração e o Espírito Santo passa a te ajudar então fica mais fácil você falar não para aqueles pecados que você comete fica mais fácil você parar de ficar se preocupando tanto com coisa dessa terra como eu já disse como trabalho, dinheiro, conquistas e outras coisas então nesse momento que você está me ouvindo fale com ele agora abra o seu coração se arrependa dos pecados que você cometeu até hoje diga a ele que você quer ser salvo que você quer ter salvação para a sua vida eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser diferente vai ter muito mais esperança e muito mais motivo para viver que o Senhor Jesus te abençoe um abraço pessoal até o próximo vídeo